Teve também, nós documentamos, mas já é uma tradição, o Mauricinho, que é treinador da equipe juvenil do Valério, ele faz sempre um final de ano, um solteiro e casado. E ele fez mais uma edição, eles vão explicar e nós vamos acompanhar a imagem de mais essa edição, uma grande confraternização que aconteceu lá no Valério. É um prazer estar aqui com vocês, lá em Belo Horizonte nós não temos essa oportunidade, essa confraternização entre famílias, vocês estão de parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente consegue resgatar as famílias, de modo que elas que moram fora, vem todo mundo participar, é um prazer para todo mundo estar junto, filho, tio, neto, irmãos, filho, é muito bom, marido, é muito importante. E cada ano a gente vai fazendo com o maior prazer. A gente reúne todo ano aí, a turma da rua, para estar nesse evento maravilhoso. E tudo é isso aí, a gente tem que, não pode deixar morrer essa confraternização que a gente faz todo ano. E é uma maravilha a gente estar reunindo toda a turma toda, as faldas familiares, todos presentes aí. E é isso aí, muito bom o encontro, onde vem família, vem amizade, vem namorada. Eu acho que confraternizar é sempre bom, né? E queria desejar o Feliz Natal para todos, um próximo ano novo. E é assim, todo ano, confraternizar, né? Sempre amizade. E peço a Deus para abençoar todas as famílias do mundo. E é isso aí, estamos de parabéns. O terceiro ano, casado contra solteiro. As esposas também jogam, os filhos, as sobrinhas participam, né? Você filmou, vai passar também essa situação muito, muito importante, muito gostosa. E o jogo aqui, casado e solteiro, não tem brincadeira, não. A garotada pega pesado, os casados também. Parece até que treinam o ano inteiro para estar jogando esse joguinho aqui, que é muito importante. Quero desejar um Feliz Natal de antemão a todos itabiranos, a todos os familiares, a todos os amigos presentes, a todos os amigos que estão ausentes, que estão viajando. Que Deus dê boa viagem a todos eles, que participem de boas festas. Que o ano de 2012 seja maravilhoso, repleto de muita alegria, união, amor e muita paz. E muita saúde, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, estamos aqui confraternizando a Capitão Tomé. É o terceiro ano, é muito bonito. A gente está focalizando, filmando essa situação, que é de importância muito grande. A união da Capitão Tomé, a alegria, estar aqui com todos os familiares. É muito gostoso isso. E eu tenho plena certeza que a gente vai dar sequência a cada ano, estar melhorando a mais e mais, para a gente estar podendo curtir com muito prazer isso aí. Parabéns, a gente quer divulgar sempre que possível, cada vez mais, esse tipo de iniciativa, é muito bacana. Onde tem confraternização, onde tem solidariedade, a gente sabe que o ambiente é saudável, e as pessoas que estão lá vão ter qualidade de vida. Isso que é fundamental. Obrigado. Obrigado.